Olá pessoal do canal Sucata Moto Peça A gente vai estar aqui trocando o disco dessa cinquentinha Lembrando que essa aqui é a cinquentinha com embreagem A Fenix Gold A gente já foi de antemão adiantando a parte da tirada dessa tampa lateral Tirando o cabo de embreagem Ele tem que ser tirado E folgamos um pouco também o cano para facilitar a tirada da tampa lateral A gente fez isso para adiantar o processo Para que não fique um vídeo muito demorado Entendeu? Tirando o pé de partida Tem que ser tirado Se você não tirar ele não tem como sair Também tirando Fazendo a retirada primeiramente antes de tudo A retirada do óleo Já deixando uma dica pessoal Você que vai fazer essa troca de óleo em casa Vai tentar tirar Tem que lembrar que a posição de tirar De tirar o parafuso é anti-horário É anti-horário Tem que ser Quando o parafuso está nessa posição aqui O exemplo O parafuso está nessa posição aqui Ele folga para cá Nesse sentido aqui Mas devido ele estar Com o lado que pega a chave Nessa posição É no sentido de aperto Para que dê certo Fazendo a folga Entendeu? Nessa posição aqui Preste atenção Nessa posição aqui Arrocha para esse lado aqui Nesse sentido Que está arrochando Então Devido ele mudar de posição Vai ser o contrário A posição aqui Nessa posição aqui Eu estando arrochando Lá vai ser o contrário Vai estar Estar tirando o parafuso Então Se ligue bem nesse detalhe aí Para não estar rimuendo O parafuso De arrear o óleo Da sua motinha Porque Isso causa um Trabalhão e tanto Chegando a rimuê Vai gastar uma graninha aí Então sendo assim Nós já Em seguida aqui Está fazendo uma retirada Vamos lá Vamos ver se está certo Estou tentando Estou discutindo Lembrar Já Já deu uma folgada Nos parafusos Estou dando uma retirada Nos parafusos aqui Tem vezes que esses parafusos Dão muita bronca Eles costumam ficar Às vezes Fica muito duro Vem uma rochada Um aperto Fora do limite Aí Eu não sei Outras pessoas aí Eu costumo dar um Um tapinha nele Com um parafuso Para ele se chocar um pouquinho Ficar mais mole Mas Diante disso Mandando esse problema É fácil De De estar fazendo Essa retirada Você vai precisar De As chaves Para fazer isso Uma 8 L8 Chave de biela Uma 10 Para estar tirando O pé de partida O pé de partida Só tira com uma 10 Viu E a 8 Para tirar os parafusos Lateral Estão tirando os parafusos Laterais Uma chave Castelo Já está Soltando Essa Presilha aqui É muito importante É para quando Na girada do motor Não folgar Desprendendo Chegando a desprender O disco Entendeu Uma galera Que bate muito Estraga Ainda bem Que essa aqui Está em perfeito estado Bom para o meu amigo Ricardo Né Mas é bom Né Ricardo Não é Não estragaram Graças a Deus Desse parte aí Já peguei Uns bem Brontado Entendeu Dependendo Desse aqui Às vezes você pergunta Às vezes você precisa Fazer uma retirada Do óleo De sua motinha Aí Ah troquei o óleo Ontem Já está preto Não sabe Por que ficou preto A sujeira Que fica acumulada Nessas partes Aqui Depois vou dar Um zoom aí Para a galera Ver melhor O disco De embreagem Eles costumam Ficar Está duros Não se deu aqui Cato Não é Espera aí Um pouquinho De dificuldade Aqui Faz parte Nem tudo na vida É fácil Enrolou de novo Toma pausazinha O vídeo Foi A sujeira O bicho que está aí Que é Por isso que o óleo Fica preto Quando a gente Arrer o óleo A maioria das vezes Pensar Mas De onde que vem Tanta sujeira É É o desgaste Natural Dos Discos De embreagem Eles costumam Devido Ele Tem essa Arruelazinha Pessoal Que é a posição dela Para quem Prende Para É muito fácil Identificar a arruela De embreagem Tem esse nome Aqui Deixa eu dar um zoom Para a galera ver Tudo É Todas elas Tem essa identificação Que vem justamente Para prender A porca A porca Ao disco Tem essas fresazinhas Tinha umas fresazinhas Que é para Fazer a fixação Certinha aqui Para não estar Ocasinando folga Nossa folga É um problema É um pequeno Probleminha Pronto Tirado A parte Completa Aqui Deixa eu dar um zoom Aqui Para ver A sujeira Aqui Vai estar fazendo Uma limpeza Dele aqui Em geral Vai estar levando Ali para a bancada Tem umas pessoas Que tem várias formas De tirar Pessoal Isso aqui Entendeu Não quer dizer Que vocês só possam A forma certa É a minha forma De tirar os discos Entendeu Existe várias formas Enfim Um meio É só uma Que funciona Perfeitamente Sem dar prejuízo Sem danificar a peça É Sem ter um desgaste Aí repentino Por uma forma Errada de colocar Entendeu Porque não tem Aquela forma universal De se trocar Isso aqui Cada um Cada um tem Sua forma Você pode ter Uma ferramenta Diferente da minha E tudo mais O que importa É que seja colocada Feita a limpeza Tudo bacaninha E o funcionamento Venha a ser perfeito Entendeu O mais próximo Do perfeito possível Então eu vou estar Tirando ela ali É isso aí galera Aí a gente vai Você pode ter Obrigado.